Olá pessoal, tudo bom? Aqui eu sou o Lázari do canal Lázari Fly Fishing e hoje nós vamos atar um bugzinho para pescar as tilápias, aquelas bocudas. Fique ligado! Hoje nós vamos atar esta música. É um bugzinho, ele pode imitar um zorrinho, pode imitar um pequeno gafanhoto, ou seja, é um terrestial. E esse zorro aqui, ele tem muita utilidade para pescar panfish e outros peixes que tem na América do Norte. Inclusive, parecido com esse bug, ele tem o nome de Predator, Panfish Predator. Aqui no Brasil, eu acabei atando e fazendo algumas modificações para testar. Eu coloquei cacto xilin por baixo para dar um brilho, ok? São testes que eu estava fazendo. E o que funcionou muito bem para as tilápias, principalmente para as nilóticas. Muitos pesqueiros utilizam uma tilápia modificada geneticamente. Ela passou por vários estágios de modificação. Base nilótica, depois ela foi modificada na Tailândia, depois ela recebeu mais uma modificação, eu não lembro onde é, veio para cá e aqui nossos institutos também continuam modificando essa tilápia. E ela é uma tilápia que tem uma boca muito grande, tem em alguns lugares que chamam de Bokuteta e os pesqueiros é. Hoje em dia é muito fácil você encontrá-la de 4, 5, 6, 7 quilos, não é difícil você encontrar. E a característica dessa tilápia é que ela tem um boca muito grande. Claro, as tilápias estão condicionadas à ração, então tudo que cai na água ela vai ver se por acaso é uma ração. E eu gostaria muito de pescar essas tilápias que não fossem só na ração. Então eu comecei a testar outras coisas. E vocês sabem que eu pesco essas tilápias na linfa, mas não é sempre que entra, elas também não são muito ativas com linfa. Tem uma época que pega melhor, tem uma fase que pega melhor. A gente tem que ir descobrindo, tá? Mas começou a dar muito certo pescar com esses bugzinhos, tá? E eu fiz algumas modificações nesse bug. A origem dele é o Panfish Predator. Panfish são uma série de peixes de uma determinada espécie. Tem nos Estados Unidos e eles são muito tariscos. Então é uma pescaria muito divertida, mas são peixes pequenos e o pessoal se diverte bastante e ele pega muito bem nesse tipo de isca. O que eu fiz foi tentar adaptar até que eu eu achasse uma isca que as tilápias aqui comecem a pegar. E essa aqui tá começando a pegar. Eu já fiz umas três, quatro pescarias em lugares diferentes onde essa isca deu resultado. Ela é feita com EVA bem macio, EVA fininho, bege. Pode fazer com marrom, pode fazer com verde, pode fazer com laranja. Depende muito do dia e ela vai acabar atacando mais ou menos uma cor ou outra. E a barriga que tem dado muito certo é um verde com vermelho, um verde-limão com laranja, cores cítricas e as perninhas. Essa isca, ela tem sido eficaz, não parada. Toda vez que você joga a tilápia de pesqueiro, ela vai olhar porque alguma coisa está caindo na água e então ela pode, ela entende que imediatamente pode ser ração e chega perto e não é ração. Aí o que que você faz? Você joga a isca, deixa ela acomodar. Então, toda a isca que cai na água, ela faz aquelas marolas. Deixa alguns segundos. Depois, com quatro dedos, você pega a linha e puxa com quatro dedos. Você vai puxando, né? Puxa quatro dedos, espera. Puxa quatro dedos, né? A distância de quatro dedos e espera. Bem devagarzinho. Estas pernas dela vão fazendo marolas, pequenas marolas e ela vai nadando em direção a você. Algumas vezes você puxa e ela dá até uma afundadinha. Nas paradas e na afundada é onde a tilápia pega. Então, não é na isca simplesmente parada. Não é para você jogar essa isca e achar que, e pescar igual se pesca com ração artificial. É para dar um certo movimento. Guardadas as proporções de que, em pesqueiro, se você usar ração, ração artificial, você vai pegar muito mais. Guardadas as proporções que a gente não está falando de volume, a gente está falando de satisfação, de você fazer sua isca e você pegar o seu peixe. Então, está aqui uma boa dica. Pode atar. Vocês viram, é muito fácil, é muito simples de atar. Oi, pessoal. Hoje vamos atar o Lazarus Bunk. Um besorrinho. Como tem centenas de modelos que existem por aí, é um besorrinho que vamos atar olhando para pescar tilápias, ok? Então, este besouro que está na minha mão, ele já está bem destruído, né? As tilápias já acabaram com eles. Vocês já viram o vídeo dessas, das tilápias eu tirando várias. Ontem eu fui pescar e peguei mais três e escapou mais duas. Então, um único bugzinho pegou pelo menos umas dez tilápias. Então, ele dura bastante. Vamos batar. Vamos atar o Lazarus Bug. Esse bug é um besorro que tem o propósito de pescar pescar tilápias. Tilápias podem ser no pesqueiro ou no meio selvagem. Aqui, no Weise, eu tenho um anzol cristal da Pinaco. É um anzol tradicional, para pesca tradicional. Não é um anzol próprio para flor. Mas pode ser muito bem usado para isso. Por que eu estou atando com este anzol? Por causa da abertura do gap. Em diversos pesqueiros, nós temos a tilápia milótica. E ela tem uma boca muito grande. Então, a boca da tilápia, ela é avantajada. Então, a gente precisa de um anzol que tenha um gap um pouco mais aberto para pescar. Se, por acaso, você vai buscar rendales, a tilápia rendales é mais agressiva do que a anilótica que tem em pesquima. Mas ela é também menor. E a boca é menor. Então, se você vai buscar a rendales, eu recomendo que você use o anzol tradicional de truta. Um anzol para nifo. Aqui no Weise, eu vou fazer uma cama. Uma cama de linha. Esse bug, ele precisa de EVA. Então, eu corto o EVA mais ou menos do tamanho do gap do ozol. Ok? Então, ele tem mais ou menos o tamanho do gap. Pode ser até um pouco maior. Esse daqui eu cortei por um anzol de nifo. Ou pode ser um pouquinho maior. O que eu vou fazer aqui é um corte em V, para facilitar a captura. Para facilitar que a linha capture o EVA. Ok? E como vocês veem, nós vamos atar as duas partes juntas. Então, vamos lá. E vamos capturar os poucos e apertando o EVA até que a parte chanfrada seja toda preenchida pela linha. E aí, muito bom. Essa isca, ela nunca vai afundar. Então, ela tem uma coisa de bom que é flutuabilidade. Então, o que nós vamos fazer agora é trazê-la para cá. Ok? Eu posso levar um pouquinho a coisa. Eu vou levar a linha um pouquinho a coisa mais para perto da curvatura do anzol, mas eu não quero que passe muito. Isso. Perfeito. Ok? Então, esse é o formato que a gente vai fazer e essa mosca terá duas seções. Aqui, o abdômen e depois o tórax e a cabeça. Então, nós vamos fazer primeiro o abdômen. Bom, a próxima coisa que vamos fazer é colocar pernas. Então, eu quero duas pernas em cada lado. E quero bem aqui atrás. Então, o que eu vou fazer é dobrar as pernas aqui atrás. E trazer mais duas para trás. Ótimo que elas estão compridas, mas depois a gente vai aparar. Sem problemas. Podemos já até aparar. O próximo passo é colocar o capto chininho. E preencher o abdômen. Vamos lá. Voltas sequenciais, sem sobrepor umas às outras. Vamos lá. Vou colocar o capto chininho. Perfeito. E agora, o que nós vamos fazer é colocar as duas alças aqui em cima. Então, vamos lá. Vamos lá. Tornar nosso fio chato. E a gente consegue isso virando no sentido anti-horário. Damos algumas voltas. É permitindo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Em rádio. Vamos lá. Vamos lá. E nós vamos pegar assim. tórax. Então, vamos trazer o tórax para cá, a linha para a frente do tórax e vamos colocar o cacto xerilli. E agora eu vou usar cacto xerilli vermelho ou vinho. Pode ser laranja, pode ser amarelo, pode ser o que você quiser. Ok, quando estiver bem preso, trazemos a bobina e agora nós vamos levar o nosso cacto xerilli para algumas voltas. Estas aqui eu estou sobrepondo só para dar um volume no tórax, um pequeno volume a mais no tórax, capturada a linha. Agora o que vamos fazer é a cabeça. E note que a parte de baixo, né? A parte de baixo vai ser maior do que a cabeça. é melhor porque ela depois vai voltar por cima. Então, nós vamos atar as duas partes, atar as duas partes juntas. Aqui o que nós podemos fazer é o seguinte, já podemos afinar um pouco, para que a cabeça fique um pouco mais fina. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Bem apertado, ajeita o EVA. E notem que aqui na parte de cima eu vou cortar o EVA bem rente com a linha. E aí a última coisa que eu vou fazer é atar os olhos. Então, aqui eu vou cortar os olhos. Volto em X, só para dar uma pequena fixação. Aqui eu vou cortar o EVA bem rente com a linha. Aqui eu vou fazer um WIP FINISH. E agora a última parte. Então, a hora de colocar mais duas pernas. também curtas. E outras duas pernas. E outras duas pernas do outro lado. Este é um BURG BANG com bastante pernas. E agora fazer um WIP FINISH. um pouquinho. Um pouquinho de... uma gota de... de cola. Uma gota de cola para segurar tudo. E agora é só terminar. Então, veja. Eu vou cortar aqui. Eu vou cortar em V. Vou cortar na diagonal. Aí depois é só cortar em outra diagonal. para deixar o shape bonitinho. Ok? Então, está. Esse é o bug para pegarmos tilápias. E essa aqui eu fiz para pegar as tilápias milóticas. que são... que tem a boca bem grande. Bom, e aí? Gostaram? Eu me divirto bastante fazendo esse tipo de isca. E ele é muito bacana. Muito legal de pescar. Uma dica interessante é que quando você for arremessar. procure fazer com que essa isca caia naturalmente na água. Então, quando as tilápias estão um pouco mais manhosas, tente fazer o arremesso para cima. Então, coloca a linha para cima. E aí, baixa a ponta da vara. Quando a linha estiver passada pela sua cabeça. Ou seja, a linha estiver indo pela sua cabeça. Passada pela sua cabeça. Você baixa a ponta da vara. Forçando com que a linha abaixe. E aí a isca vai vir como um paraquedas. E vai cair em cima da água. Essa é uma situação que transforma a caída deste bug na água em algo bem interessante. Porque ele cai. Ele cai e fica no lugar como se fosse um bugzinho. Um outro jeito de pescar. E aí quando as tilápias estão mais ativas. Elas estão mais ativas. Mas elas chegam perto da isca e refugam. Uma outra forma de pescar é você fazer arremessos e ir pescando na batida. Então, você usa pouca linha. Ok? Usa pouca linha. E joga. Joga. Arremessa a linha. Arremessa a isca. E quando ela bater na água. Você dá alguns segundos. Estira. E faz de novo. Alguns segundos. Estira. E faz de novo. E ela vai batendo na água. Batendo na água. Num determinado momento vem uma tilápia aí. Abocanha essa isca. Ok? Então, são algumas dicas adicionais para pescar com um bugzinho. Ok? Não mais. Você precisa experimentar. Você precisa experimentar se dá um nado com mais velocidade. Menos velocidade. Esperar um pouco. Não esperar. E assim por diante. Ok? É. Eu ainda não peguei. Mas eu tenho certeza que Matrichan. Ah. No verão. Matrichan pega bastante na superfície. É. Vai ser covardia. Tá? Então, basicamente. Eu estou falando para você que pesca em pesqueiro. E que quer pescar com algo diferente da cortiça. É. Estou falando com você que vai ao pesqueiro. E pega 20, 30 tilápias. E já está começando a achar que fica sem graça. Comece a testar outras iscas e seja desafiado. Tem que pescar peixes de outro jeito. E você vai sentir prazer no desafio. Vai sentir prazer. Se por acaso você gosta de atar. Vai começar a pescaria já no atar. Ok? Se você não gosta de atar. Tem dezenas de atadores pelos grupos de WhatsApp. Que frequentam os pesqueiros. E fazem e vendem. É. Esse pessoal. Eles têm isto como job. Como trabalho. Eles são muito bons. Usam material de qualidade. E produzem iscas de altíssima qualidade. E veja. Tem muita gente que tem iscas. E são vendidas lá nos Estados Unidos. Ok? Estão nos catálogos americanos. Então. Olhe para os brasileiros. E não fique achando que os brasileiros são. Que os gringos são melhores que os brasileiros. Nós somos muito bons. E na maior parte das vezes. Melhores que os gringos. Ok? Então. Bora pescar. Bora se divertir. E se você gosta de atar. Testa essa isca. Tchau, tchau.